Ferrari e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje pela manhã e agora vamos falar de Ferrari. A escuderia de Maranello está passando por um momento bem ruim na temporada em que nada dá certo. Além do carro estar piorando em termos de performance se comparado a Red Bull, também tem o fato que as estratégias não têm ajudado muito nas corridas. E quem veio a público falar sobre Binotto e falar sobre como está a equipe é o CEO da marca, o John Elkan, que é o homem forte da escuderia e ele falou ao Gazeta del Esporte, conforme você confere aí na descrição, que sim, tem muita fé em Matias Binotto e apreciam tudo que ele e os engenheiros têm feito. Não há dúvida de que o trabalho em Maranello, na garagem e no pitwall pode melhorar, mas ainda assim mantém a fé no chefe. Elkan também afirma que devem continuar progredindo e isso serve para os mecânicos, engenheiros, pilotos e toda a equipe de administração, incluindo o chefe de equipe. Vêem que existem muitas falhas quando tratam de confiabilidade, pilotagem e estratégia. Ou seja, ele falou que tem falha em tudo, basicamente. Ele está falando, olha, a gente bota fé em vocês, mas estão falhando em tudo, está tendo problema em tudo. Só que não para por aí não. Ele ainda afirma que colocam a confiança em Binotto e também essa é a decisão correta e está se provando ser, porque graças a Binotto estão competitivos novamente e vencendo, mas ainda não está satisfeito, porque acredita que podem sempre melhorar. E por esse motivo, acha que até 2026 a Ferrari vai voltar a vencer campeonatos de construtores e também de pilotos. Então o chefão da Ferrari está falando basicamente que acha que ainda vai levar um tempo até a Ferrari voltar a vencer. Ele colocou até 2026, isso não significa que ele está esperando que somente em 2026, pode ser 23, 24, 25. Mas é um gap um tanto quanto longo, ainda mais se considerarmos que o próprio Binotto falava anteriormente que ele queria uma Ferrari forte na mudança de regulamento para buscar o título em 23 e no máximo 24. Então vamos colocar que o deadline seja 24. A Ferrari está se reestruturando, está trabalhando para melhorar e chegar a esse ponto o mais rápido possível. Também vale dizer que com o teto orçamentário e o limite de desenvolvimento, essa tarefa da Ferrari pode se tornar mais possível, porém, outras equipes também vão chegar. Não vai ser só a Ferrari que vai estar disputando o título. Contudo, temos que lembrar das falhas da equipe. Quando o Matias Binotto vem a público falar que não existem problemas, que está tudo certo, que não acha que precisa mudar tudo assim, ele até mudou um pouquinho o discurso recentemente falando que sim, tem um problema ou outro, mas ele estava se referindo à performance do carro e não à questão operacional, isso nos mostra que a Ferrari ainda tem que dar aquele salto de qualidade que as grandes equipes dão quando vão ganhar títulos. A Ferrari é a maior de todas, ela é a marca mais importante, só que no que diz respeito a disputar um título mundial, eles estão com uma mentalidade e com uma organização que ainda não é tão boa, que ainda não chega ao nível de Red Bull ou talvez Mercedes, por exemplo. Se a Mercedes estivesse ali brigando com a Ferrari, será que a Ferrari conseguiria bater a Mercedes? Mal está conseguindo atualmente? Então, vamos ver como vai ser todo esse procedimento em termos de Ferrari. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você acha que a Ferrari vai conseguir chegar nesse nível? Ela está passando por uma reestruturação, mexendo nos setores, melhorando instalações. Você acredita nisso? Você acredita nessa Ferrari chegando para brigar? Ou não? Você acha que com o Binotto lá na frente não vão conseguir? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Red Bull. Sabemos que a equipe tem desenvolvido o carro nos últimos meses, principalmente para aumentar a janela de trabalho. ao invés de apenas procurar mais e mais downforce. Inclusive, isso estaria sendo feito com defletores na parte inferior da carroceria. Mas, no final das contas, isso ajuda os pilotos, os pneus, o carro desliza menos, se desgasta menos pneu e tudo isso é muito bom. Só que a Red Bull, além de lidar com os pneus de uma forma melhor, tem visto a Ferrari ter o oposto já há algumas semanas. E o RB18 também parece ser o único carro imune aos purposings que estão acontecendo novamente. Ou não somente os purposings, também tem o bouncing dos kicks da pista que são normais. Desde o início da temporada, o carro perdeu cerca de 20 quilos. Você não ouviu errado. Cerca de 20 quilos. Isso é estimado entre 6 e 7 décimos de segundo, mais rápido no relógio. Meio ano depois, o excesso de peso está quase no fim. Inclusive, o que tem se falado no paddock é de uma Red Bull de 2 a 5 quilos acima do peso mínimo. Ou seja, está basicamente junto de todo mundo ali. Todo mundo está nessa faixa de 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, acima do mínimo, o que é uma notícia surpreendente. A Red Bull declarou guerra ao peso lá no início da temporada, nós lembramos bem disso. E eles conseguiram, pelo visto, ganhando de 6 a 7 décimos. Isso ajuda a explicar o porquê do carro ter ficado cada vez mais consistente, enquanto o da Ferrari foi ficando cada vez menos consistente. Verstappen falou em Monza que emagrecer o carro é um fator crucial, porque os quilos estavam no lugar errado. Então, não era somente uma questão de ter peso a mais. Ele estava distribuído de uma forma um pouco ruim. E fala-se muito naquele chassi mais leve, que viria ainda em 2022, mas a própria Red Bull já está descartando essa ideia, com o Helmut Marko e Christian Horner, afirmando que não, não vai ter esse tal chassi para 2022, mas ele deve ficar para 2023. Até porque as rivais estranharam um novo chassi a essa altura do campeonato, porque coloca em xeque o teto orçamentário. Aí a Red Bull está deixando para lá para evitar problema, até porque o carro deles está muito acima dos demais, eles estão com um carro forte em todo tipo de pista, não é como se a Red Bull fosse precisar disso para ser campeã de pilotos e construtores. O grande ponto aqui é, ganhou de 6 a 7 décimos, melhorou o desgaste de pneus, fez um carro mais equilibrado e que só perde para a Ferrari basicamente em volta rápida. A Ferrari continua sendo a grande equipe das Polipositions. E aí, o que isso faz você ganhar título? E o que isso vai te levar para terminar a corrida em primeiro? Não tem adiantado. A verdade é que a Red Bull está conseguindo de uma forma primorosa desenvolver esse carro e ganhar 6 a 7 décimos, reduzindo 20 quilos, é um trabalho para se aplaudir bastante. Assim como a Mercedes, que nós citamos várias vezes aqui no canal, conseguiu tirar muito com relação à Ferrari, a Red Bull conseguiu também, não somente igualar o jogo, mas melhorar. A Red Bull conseguiu dar um salto à frente que a Ferrari não deu. E isso é um mérito gigantesco de uma equipe extremamente competente, tanto na área organizacional, como também na técnica, com seus pilotos, com seus engenheiros, com seus mecânicos, na estratégia. Então a Red Bull tem feito o dever de casa e tem conseguido resultados satisfatórios e vão garantir os dois títulos muito em breve. Se não for em Singapura, daqui a pouco consegue mais uma, duas corridas, eles conseguem cravar pelo menos o título de pilotos. Vai ser bem tranquilo para a Red Bull. Eu quero saber a sua opinião sobre esse cenário de Red Bull e Ferrari que nós estamos comentando. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Muitas notícias, vídeos de curiosidades aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! O que é isso? O que é isso? O que é isso?